Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nasceu pra tudo falar Eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com mala, isso tudo tanto faz Não importa a chuva, como foi, onde Quando tô contigo, tudo já a nossa volta não tem valor Me vi no seu nome, e o que interessa nessa vida É meu que tem, e sim o que sou Deixe o maluqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixe o maluqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Yo, sei que cê gosta disso, olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo e pronto pra te ver sorrindo Pra quem cresceu no seu burro, violento, treta, tiro Não é difícil fazer você se sentir bem comigo Tente ver feliz, preciso de bem pouco Tente ser num bom lugar no pé do morro E pra quem veio do mundo, só tantos planos são outros Faz se sentir mais segura que nos braços do louco No horizonte, não me limite, a vida é pra gente viver Da sua mansão até a minha kit, momentos que cê não vai esquecer Então solta esse cabelo e vem, tira essa roupa, fica louca, me deixa insano Mancha de batom, esse momento que vai ser eternizado da gente Isso da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nasceu pra tudo afar Eu me corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com mala, isso tudo tanto afar Não importa a chuva, como foi, onde Quando tô contigo, tudo que a nossa volta não tem valor Me vi no seu nome, e o que interessa nessa vida Deixa o maluqueiro falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maluqueiro aqui falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Ah, ah, ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.